Sai cada esporte, tá aqui ao lado o irmão de Renato Lopes, homenageado hoje aqui com a reinauguração da quadra pós-esportiva do Novo Horizonte. Tios, qual a importância, né, pra família dessa homenagem aqui hoje? Boa tarde a todos. Isso aqui é muito gratificante pra toda a família Renato Lopes, todos os amigos, né, pelo todo o legado que o Renato teve na área de esporte do Paracatum. Primeiramente, eu gostaria até de parabenizar o pessoal do bairro, né, porque sinto contemplado um projeto tão grandioso que esse, onde vai aí tirar, né, várias crianças da rua, né, vários homens aí, e colocar pra praticar o esporte. Isso, é muito gratificante pra família, né, é de uma felicidade imensa você saber que a gente tem uma homenagem muito grande dessa. Eu só tenho a agradecer, agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. A gente sabe da importância da história de Renato, da imprensa, do social do Paracatum. Afinal, como cidadão do Paracatum, que o Renato foi aqui no Paracatum, nada mais justo que essa homenagem pela pessoa, pelo legado, pela história, como filho de Paracatum que o Renato deixou, né, Gilson? Sim, pelo legado que ele teve na cidade, né, uma homenagem bacana e que eu acho que foi justa. Porque ele era amante do esporte, né, e eu acho que foi, é muito gratificante isso aí, cara, é emocionante esse Paracatum. Sabe de cada esporte, né, agradeço você aí por estar cedendo essa entrevista e vocês têm conseguido, parabenizar. Renato tá lá de cima olhando essa homenagem, ele sabe de tudo que ele fez por nós. Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço, tá, a todos vocês. Isso aqui não deixa de ser um presente pra ele, sabe que hoje foi o aniversário dele, era o aniversário dele, desde o 3 de fevereiro, e isso coincide com a data, né, então o presente é o aniversário, chegou. É um grande presente a ele e essa homenagem a toda a família Renato Rocha. Muito obrigado, Gilson. Obrigado a você.